E vindo para a coisa do dinheiro que você me perguntou, ganhou sim, ganhou dinheiro sim. Só que a cabeça daquele pessoal antigamente era ganhar e gastar. Às vezes comprar imóveis e tal, ele comprou, graças a Deus, deixou a família bem nesse sentido. Mas assim, o custo, a coisa de demonstrar, como eu te falei naquele dia, meu pai teve oito carros, a gente perguntou para quê? Oito carros ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, Dodge Dart, Landau, dois Mustang. Ele tinha Mustang? Dois Mustang. Meu Deus do céu. Um azul que tinha radar nos anos 70. Começo dos 81, um Mustang com radar. Existia no Brasil, era importado isso? Tudo importado. Só que esse Mustang, ele comprou do Tonico. Ele queria comprar esse Mustang do Tonico. Então, veio o nome do Tonico no documento, ele tirou cópia, colocou na parede, essa coisa toda. E esse anel aqui veio junto. Esse anel aqui, gente, ó. Esse anel veio junto. Se você pegar os discos do meu pai, tem esse anel aqui em várias capas de disco. Ele tinha oito carros ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Guardava. Naquela época, um carro valia mais do que terreno. Sim. Ó, o Dodge Dart, né? O Dodge Polara, que a gente fala, né? O Landau. Era carro assim que... Só que, assim, era engraçado que, assim, um comprava um carro, o outro também comprava. Eles não iam juntos. O pessoal sabe disso. Eles não iam juntos. Não, o pessoal não sabe, não. Nós vamos perguntar tudo isso aqui, né? Não, ele... Cada um iam com o seu carro. E cada um tinha um tempo. Isso a gente tá falando ao longo de uma vida de 18, de se encontrar com 18, 19 anos, 20 anos. É muito tempo junto, né? Depois a gente vai falar sobre isso com relação até... Me perguntam muito, né? Ah, eles brigaram? Como a gente fala sobre isso? Mas com relação a grana, dinheiro. Meu pai chegava... Ele parava o carro em casa, ele abria o porta-mala e fazia a gente descer pra carregar o dinheiro. Minha mãe, na segunda-feira, ia no... Não era Banco Itaú, não era Unibanco, era outra coisa. Era outro banco. Era um banco, esse banco mais antigo, que eu não me recordo o nome, pra depositar. E é um negócio muito louco. Meu pai nunca ligou pra dinheiro. Ah, ele não era apegado a dinheiro? Meu pai não ligava pra dinheiro. Meu pai, ele... Ah, mas eu também não ia ligar ganhando um saco por segunda-feira, eu também não ia ligar. Mas ele chegava pra minha... É. Ele chegava pra minha mãe e falava assim, ó... Eu vou tomar uma cerveja, na terça-feira. Ele tava livre. Ela que falava assim, ó, vai tomar uma só. E dava o dinheiro pra ele. Nossa, gente. Ele não pegava o dinheiro. Ah, não, mas eu tenho cheese. Não, ele não sabia. Meu pai não era de trocar uma lâmpada. Meu pai... Ele era artista. Artista. Assim, e todo artista tem essa coisa, né? A gente tem esse déficit de alguma coisa. Mas ele era um cara extremamente bom. Bom. Não ligava pra dinheiro. Minha mãe que acabou comprando os patrimônios que a gente tem. Minha mãe que fazia negócio. Minha mãe que fazia negócio. Minha mãe viu aí. Todos nós temos... heel partner com cliente.